Sexta-feira chegou, hoje é dia de rolé Só o Clei na camisa, a E-Maxi no pé O Jim já me ligou, só pra confirmar Que mais tarde tem show, pra mim se preparar Chegando no baile, a Ravip classe A Se aproxima novinho, o DK vai te ensinar Tá escutando, tá escutando SL na MPC e o MCDK cantando Tá escutando, tá escutando SL na MPC e o MCDK cantando Ao som dessa tabacabacabacabacada Ao som dessa tabacabacabacabacada Tá escutando, tá escutando SL na MPC e o MCDK cantando Tá escutando, tá escutando SL na MPC e o MCDK cantando Sexta-feira chegou, hoje é dia de rolé Só o Clei na camisa, a E-Maxi no pé O Jim já me ligou, só pra confirmar Que mais tarde tem show, pra mim se preparar Chegando no baile, a Ravip classe A Se aproxima novinho, o DK vai te ensinar Tá escutando, tá escutando SL na MPC e o MCDK cantando Tá escutando, tá escutando SL na MPC e o MCDK cantando Ao som dessa tabacabacabacabacabacada Ao som dessa tabacabacabacabacabacada Tá escutando, tá escutando SL na MPC e o MCDK cantando Tá escutando, tá escutando SL na MPC e o MCDK cantando SL na MPC e o MCDK cantando